Abertura Uma conversa agradável na noite De Lagoa Vermelha Aproveite bem a vida Deguste nossos petiscos Aberto para eventos Para você e para a sua empresa De Felivre na semana Por vinte e oito reais De Felivre no final de semana A trinta reais Espeto corrido sábado e domingo Apenas cinquenta reais Fatoria Venha com a gente Na BR dois oito cinco Fone para contato Três três cinco oito Oito um cinco meia Ou pelo nove 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 Trinta e seis Trinta e nove oito oito Cansado de altos valores Na sua conta de luz A Clean Energia tem a solução Através dos sistemas fotovoltaicos Você produz sua própria energia Economiza até noventa e cinco por cento Na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa Contribua com o meio ambiente Consumindo energia Cem por cento renovável E não poluente Trabalhamos com linhas de créditos específicas Onde é possível financiar seu investimento E pagar a parcela com a economia Gerada pelo próprio sistema Visite-nos Ou solicite um orçamento sem custo Clean Energia A energia solar ao seu alcance Na Avenida Leda Corse Rec 635 Sala 2 Em Ibiraiaras Querido Esqueceste o refi da mamãe? Quase nove e meia da noite E agora? Se você pensa em economizar Super demônio chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Tem qualidade e preços justos É aberto todos os dias Domingos, feriado, pecado completo Açougue e padaria Se você pensa em economizar Super demônio chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Aberto todos os dias Até as vinte e duas horas Na Avenida Afonso Pena 223 Em frente a Benait O super da família Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo Não, mas não é esse campo não Na Cressol O crédito rural é rápido e fácil Isso incentiva a produção E o desenvolvimento local E a diferença se sente aqui na terra Quem sabe disso São eles ali, ó Isso o brasileiro vê na mesa Com muito gosto Cressol Crédito rural rápido e fácil É a nossa especialidade Olá, boa noite A partir de agora você fica com as notícias Do Boa Noite Cidade Departamento Municipal de Trânsito DMT instala nova sinalização Na Avenida Nível Castelano Com a Rua Bento Gonçalves Quarta Noite Cultural Será realizada no dia 3 de agosto Tudo pronto para a cavalgada Que buscará a chama crioula A agroindústria para a produção de carne Está sendo construída No Centro Regional de Treinamento De Produtores Rurais Nova sede da São Lave Será de 1.200 metros quadrados Alessandro Moliterno Médico veterinário Fala sobre cuidados aos equinos 26 de julho Dia dos avós O segmento de comentário Com Ranieri Bosa Amanhã O Lago Esporte Clube Enfrenta o Guarani Na cidade de Frederico Vespalem Também as informações Da segurança pública Com Daniel Carvalho São as notícias Desta sexta-feira O Boa Noite Cidade Desta noite está começando Nova sinalização Está sendo implantada Na avenida Nível Castelano Com a rua Bento Gonçalves A ação é realizada Por meio do Departamento Municipal De Trânsito DMT E da Secretaria Municipal De Obras e Viação A SMUF E faz parte De um projeto Desenvolvido através Da empresa Proge Vias Que formulou O novo plano De mobilidade urbana No município O chefe Do Departamento Municipal De Trânsito Giselle Toledo Explica quais serão As mudanças Nesse trecho Obrigado Silvana Então recentemente Nós através Do Departamento Municipal De Trânsito Estamos realizando A implantação Da sinalização Na rua Na avenida Nível Castelano Com a rua Bento Gonçalves Foi feito Um estudo Através da Proge Vias Que elaborou Todo o plano De mobilidade urbana De Lagoa Vermelha E nesse trecho Então foi Identificado Uma situação de risco Muito espaço Então foi Feito um desenho Compreendido Canteiros E sinalização Através de pintura E tachão Então agora Os condutores Devem estar atentos Que mudou também A preferencial Deste cruzamento Dessa interseção Que passa a ser agora A rua Bento Gonçalves Então a preferencial Nesse cruzamento E na próxima semana Outras atividades Começarão a ser realizadas Em outras ruas Não é mesmo? Exatamente Temos diversos pontos Aí a ser modificados Através de sinalização Viária E alterações E na próxima semana Estaremos realizando Também a alteração Num ponto crítico Também Que é Entre a avenida Benjamin Constante E a rua Atilho Bonotto Que passa também A sofrer uma alteração Também Na sinalização Naquele local Pedimos atenção Dos condutores Para aquele local Que estará essa semana O pessoal trabalhando Naquele local Excelente Alguma consideração final Gisele? Era isso Agradecemos A toda a população E pedimos a compreensão Dos motoristas A respeito A sinalização Que está sendo colocada No dia 3 de agosto As 19 horas Na Casa da Cultura A Associação Amigos Da Casa da Cultura Irá realizar Quarta Noite Cultural A organizadora A organizadora A organizadora Ida Costa Conta que desta vez Os artistas serão Exclusivamente Da nossa cidade Dando destaque Aos nossos talentos Muito obrigada Silvana É um prazer Estar aqui novamente Para falar As nossas noites culturais Confirmados Que em nosso município Excelente Pessoas Se de repente Tiver alguém Que tem alguma coisa A oferecer De trabalho E possa nos ajudar A gente conversa também Com certeza Muito obrigada Aida E até o dia 3 Até o dia 3 Desde as 19 horas No Amfiteatro Idalécio Vitor Moreira Da Casa da Cultura Como todos os anos O Piquete 35 É quem buscará A chama crioula Para a Semana Farroupilha 2019 De Lagoa Vermelha Este ano Virá de Tenente Portela Patrão do Piquete 35 Paulo Melo Nos fala a respeito Com relação a essa Grande cavalgada Agora prevista Para o mês de agosto Aquilo que se alenteja É uma tradição É exatamente Então Agora como estou Como patrão Do Piquete 35 Estamos tentando Coordenar isso aí Mas a nossa Minha sorte É que o povo lá Dos meus companheiros São todos já talhados Com isso Pessoal já De capacidade Avançada Sobre tradicionalismo E sobre As cavalgadas Então O serviço Está vendo bem fácil Sabe Que todos ajudam Todos pegam junto A companheirada Bem firme É um grupo Bem unido Um grupo bem unido Graças a Deus Dá um grito Precisa de tal coisa O pessoal já Está se prontificando E está ajudando Então é fácil Ser patrão assim Que bom Então estamos vivendo assim Mas a cavalgada Está programada Então Vamos sair Intendente de portela A gente vai para lá Lá para o dia 16, 17 A gente vai de carro De ônibus E os cavalos Vão embarcados E aí Lá vai ter a cerimônia Do acendimento Da chama E tal Intendente de portela Intendente de portela E aí sai de lá Quantos quilômetros São 320 330 quilômetros Tem um pedaço De asfalto Mas a grande maioria Das partes É por granja Estradas Vicinais Estrada de chão Então O risco De acidente Alguma coisa Graças a Deus Está bem diminuído Então isso é importante Também Embora seja já A trigésima A trigésima Segunda A trigésima Terceira Não sei Não lembro Sempre tem uma Já perdeu a conta São tantas Graças a Deus Então a gente já perdeu Ainda não perdeu Ainda Aquela ansiedade De fazer mais uma E Preparar os animais Aquela coisa toda Estamos nessa fase De preparar os animais Da exercício Ração Fazer Pousar fechado Aquelas coisas Que a gente tem que Tomar o cuidado Então a ida é através Do meio de transporte É Nós temos um ônibus Carros Tem pessoal que vai de carro E depois A vinda A vinda Vem a cavalo Daí é todo o tempo A chama vem acesa Todo o percurso Então a gente tem que tomar Esse cuidado Para abastecer A tocha Aquela O canjeiro E E não podemos Descuidar Nesse ponto Porque a gente quer Com orgulho Chegar aqui Ela veio De lá Detendente Portela Até Aliás Vamos chegar em Moliterno Ela vai ficar ali Em Moliterno Em Moliterno Que haverá distribuição Exatamente Para os municípios Da oitava região Da oitava região Tradicionalista Então ali vai ficar Sempre é definido Um município diferente O município Se cadastra Ou Se candidata É Se candidata E daí é escolhido E procura fazer Um de cada lugar Para contentar todos Exato E é bom variar É bom variar É importante Caminhos diferentes No ano passado Foi aonde? O ano passado Foi em Iraí Iraí Fomos costeando Pelotas Até Pinhal da Serra Então foi Uma extensão Também de 300 e poucos quilômetros Teve início O processo De construção Da água indústria De produtos Carnios Localizado junto Ao CETREP Em Lagoa Vermelha O projeto Foi realizado Por meio De uma parceria Entre a Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária E Desenvolvimento Rural E a Prefeitura Municipal A coordenadora Do CETREP Priscila Gonçalves Nos traz mais informações Então Nossa agroindústria Já está agora Em fase de construção Essa semana A gente fez a terraplanagem Lá no local Para iniciar as obras Depois de todo Aquele processo De adequação Do projeto De planejamento E da licitação Agora esse mês Agora no mês De final Do mês de julho Agora em agosto A gente vai dar início A construção Da agroindústria De produtos Carnios E a partir de qual Momento Você sentiu Essa necessidade De criar Essa agroindústria Então Essa foi uma demanda Já vindo do prefeito Era um pedido dele E também Da consulta popular Do Estado Vai ter um repasse Da Secretaria Desenvolvimento Pecuária E agricultura E um repasse Do município Então Foi uma junção Digamos assim De ideias Do Estado Da consulta popular E do município Do governo Bonoto Para a gente Colocar em construção Essa agroindústria De forma didática Para a gente conseguir Botar uns cursos Voltados para essas áreas E também De servir de iniciativa Para outras agroindústrias Por exemplo A gente vai também Ter um planejamento Para fazer Agroindústria De produtos Derivados do leite Panificados Bolachas Massas Afins Então não vai ser Só essa estrutura Que a gente vai ter No agrícola Essa vai ser a primeira Que maravilha Então essa agroindústria Será construída Para disponibilizar Um ambiente Propício Para os cursos Disponibilizados Pelo Centro de Teinamentos Isso aí A gente tem uns cursos Mais agora No início Foram mais teóricos Agora com todas As adequações Das unidades didáticas Do pomar Das estufas E agora com a agroindústria A gente vai colocar Mais essa parte prática Nos cursos Serão mais ou menos Os 20 22 cursos Do ano Ao longo do ano Alguns a gente vai Modificando Trazendo Conforme a demanda Da população Mas esses Voltados Para a parte Da agroindústria A gente vai ter Eles fixos Digamos assim No cronograma Do centro Excelente E tu falaste De alguns produtos Que vão ser Produzidos Dentro dessa agroindústria Eles posteriormente Vão poder ser Vendidos A comunidade Vai ser ali Comprado entre os alunos Como é que vai funcionar? Isso, de início A gente vai ter Ela vai ser didática Para curso Vão ser produtos Carnes e embutidos E derivados Da parte De carne Vai ser comercializado Não dá para dizer comercializado Mas vai ser ali Para dentro Do consumo Dos alunos Porque eles vão participar Ativamente Junto com a manutenção Dessa agroindústria E posteriormente Depois a gente vê Essa questão De comercialização Se alguma associação Do município Possa tomar conta Tomar parte Dessa agroindústria Junto com o centro De treinamento E como é uma agroindústria Que vai envolver A parte de carnes Vai haver uma necessidade De ter fiscalização Nesse ambiente também? Sim, com certeza A gente tem que ter Todos os parâmetros Os pré-requisitos Seguidos Vigilância sanitária De lança sanitária A nossa fiscalização Municipal Sim, né? Então não dá Para a gente Brincar Ainda mais Como é uma questão Alimentícia A gente vai trabalhar Com alimentos Mesmo sendo Didático Tem que estar Todos nos conformes E a previsão Para a agroindústria Ficar pronta É de quando? Até o final do ano Agora a gente está entrando Em agosto, né? Até o final do ano Acredito que ela já esteja Concluída Alguns materiais Também já temos A previsão De recurso Para vir Para a gente comprar Então até o final do ano Ano que vem A gente já consegue Trazer o famoso Curso do churrasco Já para a agroindústria O projeto Da nova sede Da Sanlave Já está concluído E será apresentado A população Em jantar beneficente Que será realizado No dia 30 de novembro Na sede Da Associação Dos motoristas A nossa reportagem Ouviu a presidente Da Sanlave Da Almira Bombassar É, nós já estamos Com o oitavo Jantar beneficente Se ela é a oitava edição Já É a oitava edição Encaminhado Já estamos Com os ingressos À venda Muitas pessoas Até nos dizem Ah, mas é muito cedo Mas O nosso objetivo É colocar Quanto mais Ingressos Possíveis Uma vez Que a Associação Dos motoristas Já foi parceira O ano passado E esse ano também Vai ser lá Na Associação Dos motoristas Vai ser na Associação Dos motoristas E você sabe Que o nosso jantar Agora Já o do ano passado E o desse ano Em virtude Da reconstrução Da sede Da sanlave Que nós estamos Numa casa Alocada A casa É muito boa Mas não tem Um pátio Não tem Uma estrutura Externa Que condiga Com a nossa Realidade As crianças Precisam brincar Então quanto mais Quanto mais cedo A gente concluir Essa obra Melhor Para nós E para as crianças Preocupado Com essa Transparência E com essa Prestação De contas A diretoria Resolveu Criar uma Página Na internet Onde nós Estaremos Lançando Mês a mês O dinheiro Porque você sabe Que nós vendemos A área Sim Antiga Da antiga sede Com esse dinheiro Nós vamos aplicar Na obra Só que não é o suficiente Claro Porque nós estamos Fazendo uma Uma casa O projeto Vai ser Mostrado No jantar Já está pronto O projeto Já Já está pronto Temos ele em 3D Também Quem é que elaborou É Jéssica Menegas É Trabalha junto Com a Chanoa Sim Foram elas Que Que doaram O projeto Doaram o projeto Doaram o projeto Então assim Ademar Nós queremos Mês a mês Lançar Até para prestar Conta para a comunidade O que está sendo Feito com o dinheiro Até com as pessoas Que fazem a doação Né E também Do dinheiro Da prefeitura Que a prefeitura Nos repassa Para manter a casa A gente quer lançar Tudo Nessa página Para que as pessoas Possam acompanhar Né Para não deixar dúvidas Assim Tá mas venderam A obra A sede Estão fazendo o que Com o dinheiro Então Foi vendida por quanto A sede Pegou um preço De mercado É Mil e duzentos reais Um milhão e duzentos Mil reais É Claro né Ademar não foi à vista É parcelado em três Parcelas Mas bem Já recebemos a primeira Né Então Já dá para Início a obra Né É como diz o Gaúcho Dá para dar um susto Na obra Dá Dá para dar um susto Na obra Exato Não e assim Tem a comissão A comissão tem Trabalhado muito Andemar E tem ganhado Muita coisa Né Então Então agora Nós estamos focados Nos tijolos Porque é um tijolo Diferenciado É um tijolo De nove furos Ele é um tijolo Grande Né Dalmira O tamanho Da sede Vai ser um tamanho Grande Porque são muitas As crianças E é até bom Oferecer um espaço Bem amplo É mil e duzentos Métos quadrados De construção É obra grande E ela Ela vai abrigar Ela vai ter espaço Para sessenta Crianças Entre adolescentes E bebês Então seriam Doze bebês E quarenta e oito Crianças Adolescentes Enfim né Com alas separadas Ala masculina Ala feminina Ala dos bebês Que esse era o meu sonho Quando eu assumi a Sanlave Que maravilha As obras Vão começar ainda? Sim Ademar Nós estamos esperando Agora já entrou O projeto na Câmara Primeira reunião De agosto Vai para A Câmara apreciar Isso A doação do terreno A doação do terreno Isso Já está pronto o projeto É tão pacífica Não tem como Ser diferente Eu acredito Que os vereadores Sabem Que A doação desse terreno É fundamental Para que a Entidade Seja Reativada Em local próprio Então eu acho Que é pacífico Eu acho que não tem Problema nenhum Alessandro Moliter No médico veterinário Concedeu entrevista Ao programa Nosso Rio Grande E contou sobre quais cuidados Devem ser tomados Com os equinos Bom Cristiano Assim Os exames Propriamente dito Eles vêm da necessidade De manter a sanidade Dentro De todos os rebanhos E os cavalos Enfim Os equinos Nós temos Uma grande quantidade Dentro do nosso país Muitas coisas A gente tem que saber Que não são regradas Só para o estado Do Rio Grande do Sul E sim pelo ministério Que seria O órgão máximo Dentro do nosso país É federal Determinando Certas normas Que devem ser Cumpridas Existem muitas coisas Que são Legislação Estadual Um exemplo Clássico Dessa legislação Estadual Seriam os exames De mormo E anemia Valendo para seis meses Aqui no Rio Grande do Sul É único Santa Catarina Existe Para a propriedade Controlada Que é um pouquinho Diferente Mas a gente até pode falar E essa necessidade Então Voltando A pergunta principal Surgiu para que Quando tivéssemos Aglomeração Junção Quando os cavalos Se reunissem Seja para provas Para cavalgadas Exposições Não deixasse Em grosso modo Falando Nenhum cavalo doente Entrar nesse meio Efectar os demais Imagine vocês Num local Que tem 100 Entrando um doente Provavelmente 80 sairão doente A disseminação É muito grande Então o pontapé Inicial O porquê Desses exames Basicamente é isso É para nós Ter uma sanidade A gente tem um exemplo Clássico Só saindo um pouquinho Do nosso trabalho Com cavalos Com equinos Que é a conversa de hoje A febre afetosa No nosso Rio Grande do Sul Nós estávamos Nós estávamos A um passo De conseguir A denominação De livre Sem vacinação Há anos atrás Ali Por uma falha Nesse sistema Vamos dizer assim De Não sei se fiscalização Vistoria O termo correto Mas enfim Aconteceu a entrada De algum animal Contaminado em joia E ali Ocorreu um foco Um surto Onde vários animais Foram abatidos Enterrados E o que acarretou isso Acho que são mais de 10 a 15 anos Por aí Que nós perdemos Essa chance De parar de vacinar O mormo A anemia E a influência Que são obrigatórios Hoje Para os equinos É mais ou menos Parecido Cristiano O que o Rio Grande do Sul Quer O que os estados Do nosso Brasil Querem É não ter Esses exames Vem aí Para dizer Que os seus cavalos Estão são A medida que vamos Crescendo Percebemos Que os nossos avós Estavam certos Começamos a enxergar De outra forma Os conhecimentos recebidos E a importância De cada um deles Em nossas vidas Compreendemos Que a experiência Sempre falará Mais alto E que nenhum Conselho Dos nossos avós Jamais Deveria ser Desperdiçado Passamos a constatar Que todas aquelas Histórias E contos Não foram ditas Em vão E que cada palavra Tinha o seu valor E muitas delas Não foram Devidamente valorizadas Nesta sexta-feira Se comemora O dia dos avós E nossa equipe Junto a Secretaria Da Ação Social E Sanlave Realizaram Uma emocionante Surpresa Para os vovôs E vovós Do lar do idoso E hoje É um dia muito especial É dia dos avós Quem é que aqui Sabe que é dia dos avós Hoje? Eu E eu quero saber Se tem algum vovô Ou alguma vovó Aqui Tem alguém Que já é avô Ou avó De vocês? Eu estou Bisavó 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 É vó de quantos? Tem quantos No total Entre netos E um bisneto E um bisneto Como é que é o seu nome? Sueli Teresinha Boeira Zanqueza Quantos anos Dã Sueli? Vou fazer 59 O dia 17 de setembro Opa, está pertinho Vamos ter um churrasquinho Um almocinho Quem mais aqui Quer avô Ou avó? Aqui é do Vovó Vovó O senhor tem quantos netos? Só um Um neto Uma neta Opa, como é que é o nome dela? Isabela Isabela Como é que é o seu nome? Antônio Carlos E o senhor tem quantos anos Seu Antônio Carlos? 67 Oh, está um que azotão Ainda, né? Que maravilha Mais alguém é avô? Ou avó? Dona Angelina Tem netinho? Coisa mais linda Quantos? Uns quatro Mas que beleza Como é que é o seu nome? A gente quer ter Angelina Que beleza Muito bonito o seu cabelo Viu, Dona Angelina? É Gostei Sabia que um dia eu pintei Para ficar assim? E a senhora tem ao natural Que beleza E daqui, Marina Tem mais alguém? Que é vovô? A Ignez A Ignez lá Com o casaco do Grêmio E a avó Olha aí Tem bom gosto em time Viu, a Dona Ignez Olha a avó É vovó? É vovó? Tá com dor de cabeça? Então gente Nós temos aqui Vovôs e vovós No lar do idoso Marina Bussolotto Secretária De habitação Também da ação social Do nosso município Aceitou o nosso convite Para a gente vir aqui Fazer um momento especial Nesse dia dos avós Não é mesmo, Marina? Isso, para nós é um prazer enorme Estarmos recebendo vocês aqui E muito mais prazeroso Para os nossos idosos Hoje é um dia especial Dia dos avós Nada mais especial Do que a gente ter Nosso avô perto da gente Então assim Se você ainda não abraçou Seu avô Seu avô Ainda há tempo E não é hoje só Pessoal É todos os dias Então E eu gostaria de fazer Um convite especial Para que vocês venham Visitar os nossos avós também Dar um abraço caloroso Em cada um Que eles vão amar Com certeza E falando em abraço carinhoso A gente sabe que tem Uma criançada No nosso município Que está à espera De um lar De uma família Que às vezes não conhecem Seus pais Muito menos Seus avós E se liga No que a gente Vai fazer agora Sanlave Lar do idoso Idosos Que esperam Por um abraço Nesse dia E crianças Que esperam Um abraço De avós E a gente Vai poder conferir isso Agora Quem é que quer Receber um abraço Da criançada aqui Vem a presente Vamos dar um presente Vamos receber um abraço Avôs Avôs são parte importante Da nossa história Que para sempre Lembraremos Com orgulho Vô e vó Obrigado por estar Ao meu lado Nesse momento Tão importante De minha vida Te amo Minha avó Me mimou tanto Que hoje sinto O sabor do mel Quando escuto O seu nome Parabéns Querido Vovô É um orgulho Celebrar Mais um ano Da sua vida E espero E festejar E muitos mais Feliz dia Dos avós Vô e vô Vô e vô Amém. Nossa homenagem, nosso carinho a todos os avôs, avós e que emocionante mesmo essa reportagem. Intervalo e logo mais você confere o segmento de comentário com Ranieri Bosa, as informações do esporte e da segurança pública. Já voltamos. Imagens ao vivo da nossa cidade, 13 graus em Lagoa Vermelha. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Bife Livre na semana por R$ 28,00. Bife Livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo, apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-3639-88. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia somar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase nove e meia da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super de Boni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preços justos, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, pecado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super de Boni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena, 223, em frente a Benoit, o Super da Família. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. E agora o comentarista Ranieri Bosa está chegando e nos trazendo o comentário dessa noite. Boa noite, amigos da Lagoa TV. Hoje gostaria de falar rapidamente sobre o concurso público municipal que está sendo realizado aqui em Lagoa Vermelha. Três fatos me chamaram muita atenção, causando neles muita estranheza. E creio que também frustração por parte da população. Afinal de contas, muitas pessoas aguardavam com muita ansiedade a realização do concurso, que é uma forma de entrar para a administração pública através do mérito, sem a necessidade de apadrinhamentos políticos que acabam deteriorando a boa política. Vejam só, meus amigos. A primeira ação, o primeiro fato que me chama a atenção, é a quantidade de vagas previstas para cada cargo, que sem dúvida alguma desestimula e desincentiva muitos candidatos de participarem do certame, especialmente porque muitas dessas vagas foram criadas através de cadastro reserva, cuja obrigatoriedade de nomeação não existe. Por outro lado, professor, atendente de creche e profissionais de apoio às escolas, está ali previsto algo muito estranho. Uma vaga, duas vagas para atendente, quando, na verdade, serão necessárias no mínimo cinco, talvez o dobro disso para aprovimento, já que o município está construindo novas escolas. Então, são questões que nos fazem refletir de quais são as reais intenções por trás de um número tão pequeno de vagas previstos para um processo tão importante. Por outro lado, nós temos um segundo aspecto que, creio eu, também desincentiva, o mesmo possa impedir muitas pessoas de participarem do concurso público. É o valor da taxa de inscrição, algo que está fora dos padrões da nossa região. Basta entrarmos no próprio site da empresa objetiva, responsável pela aplicação das provas, e nós veremos que a taxa de inscrição para os mesmos cargos, e mesmo para cargos diferentes, são bem menores. Isso mesmo, Lagoa Vermelha tem uma das taxas mais altas para inscrição nos concursos públicos. Da região é a mais alta, sem sombra de dúvida. Entretanto, não fiz uma pesquisa mais ampla, mas basta que os senhores façam através da internet, ou mesmo procurem através da própria empresa e observarão que os valores praticados aqui em Lagoa Vermelha não estão dentro dos padrões normais. Este problema poderia ser, em parte, amenizado se não fosse o terceiro item que causou estranheza na abertura deste digital. Seria aquele período para que as pessoas que estão desempregadas ou que recebam até um salário mínimo regional, ou ainda pessoas com deficiências físicas, pedissem, protocolassem o seu pedido de isenção da taxa de inscrição. Isso mesmo, há uma lei municipal que promove, que possibilita esta situação. Entretanto, a administração pública deu apenas dois dias úteis para que as pessoas que se enquadram nesses quesitos, ou seja, uma pessoa desempregada, um estudante, quem sabe, ou uma pessoa que recentemente está disponível no mercado de trabalho, que perdeu seu emprego, não poderão mais pedir a isenção da taxa de inscrição, porque a administração municipal entendeu que dois dias logo após a abertura do edital já eram o suficiente, ou seja, as inscrições vão até o mês que vem, mas a taxa de inscrição encerrou na primeira semana logo após a abertura do edital, quando muitas pessoas sequer ainda tinham tido a publicidade, ou seja, sequer sabiam da existência do concurso público, quem dirá a leitura do edital promovendo, então, a possibilidade da isenção. São questões que chamam a atenção, nos fazem pensar quais são as reais intenções por trás de prazos tão curtos, vagas tão escassas e inscrições tão altas. Teria o município uma tentativa de arrecadação de recursos? Penso que não. Seria, quem sabe, uma tentativa para colocar como estáveis alguns companheiros, que hoje são CCs para dentro da administração? Também creio que não. Creio que não. Seria a administração pública, neste caso, omissa ou talvez despreparada no que diz respeito à prática da boa política, aquela que não cria diferenças devido à conjuntura política? Talvez também não. Ficam aqui, na verdade, os questionamentos. Por quê? Poderia ter sido diferente. Por que não foi? Agradeço a paciência de todos que me acompanharam até o momento e desejo a todos uma excelente semana. Amanhã, o Lagoa Esporte Clube enfrenta o Guarani na cidade de Frederico Westphalen. Jean é o único desfalque em função do terceiro cartão amarelo. O atleta-presidente do Lagoa Esporte Clube, Davidson Vigo, conversou com a reportagem. É um jogo de seis pontos, né? Os adversários, quer ou não, Guarani, Horizontino e Lagoa estão numa briga e desde o início do campeonato. Teoricamente, em termos de investimento também, são um dos maiores investimentos. Então, não é à toa que estão na ponta da tabela. A gente sabe que é difícil, a gente ganhou o deles aqui. Todo mundo, ah, parecia que foi uma goleada, mas a gente sabe que foi no final, num goleiro linha. É o tal do resultado que fica enganador, né? É, com certeza. É um jogo que foi parelho do começo ao fim e, claro, no final deslanchou, eles optaram por vir no goleiro linha. Nós aproveitamos isso, mas sabemos a dificuldade. Tanto é, agora, Horizontina e Guarani se enfrentaram, um jogão, né, de 5x3 para Horizontina, mas um jogão. Então, eu acho, sim, que a gente vai para lá, até o favoritismo, não querendo tirar, mas eles estão em casa, eles têm até um favoritismo maior que o Lagoa. Mesmo o Lagoa sendo líder? Mesmo o Lagoa sendo líder, porque eu acredito eu que, com todo respeito, todas as demais equipes, mas em termos de investimento, são as equipes que mais investiram. E sabemos que tem mais umas três, quatro que também correm aí junto, mas as três maiores que vêm, como eu falei com essa campanha desde o início, forte, com um grupo forte, com um financeiro arrojado. Então, acredito eu que sim, que se tiver que dizer um favoritismo, por mais que o Lagoa seja favorito, jogar lá não é fácil, ganhar do Guarani na casa não é fácil. Mas é claro, respeitando o Guarani, a gente vai como líder, e isso dá esperança, sim, de trazer os três pontos. Eu estou aproveitando a oportunidade, e agora falando como dirigente, repercutiu muito durante esta semana, alguns documentos que a Federação Gaúcha de Futebol de Salão enviou para prefeituras, tentando, entre aspas, alertar para possíveis irregularidades, excedências de espaços públicos, para as equipes disputarem a Liga Gaúcha 2019. Foram vários documentos enviados, repercutiu na cidade de Entrejuiz, que emitiu uma nota de repúdio, e a Federação depois emitiu uma nota de resposta. Como é que você está vendo essa situação toda? Chegou alguma coisa aqui no município de Lagoa Vermelha? Você tem conhecimento se a prefeitura recebeu alguma coisa ou não, Edif? É, a primeiro momento, que eu saiba, não chegou nada, nem para a prefeitura, nem para a Câmara de Vereadores, que são os dois lugares que a gente está vendo que eles estão mandando. Para mim também não chegou nada. O que a gente vê, bem sinceramente, eu acho absurdo isso. Eu acho que a Federação, vamos dizer assim, está indo nos últimos apelos. A Federação viu que os clubes, lá no início, achavam que nunca, que existia uma Liga, que os clubes nunca iam sair. Que a Federação era 100% a razão. Que eles tinham a certeza que o campeonato era só eles e porque as federações são aceitadas pela Confederação, que nós temos que jogar a Federação. Muito pelo contrário, todo mundo é livre, joga onde quiser. E essa carta que eles estão fazendo, acho que nós já conversamos entre os dirigentes, pelo menos da Liga 2, nós já vamos fazer uma nota entre os presidentes, achando isso, colocando a opinião sobre isso, que eu acho que é um absurdo, nas palavras. E também um modo de defesa, porque a Liga é independente, ela também está amparada com a Lei Pelé, que é uma coisa que também conta. E eu acho que não tem o que a Federação está dizendo, já pensou, tem um campeonato regional que tu vai jogar, que não é a Federação que organiza, então o teu município não pode ceder para a equipe da cidade jogar. Não existe isso, não existe uma lei que proíba isso. Eu acho que até a Federação, o que eu vejo? Eles viram que a Liga está dando certo. A Federação, me desculpa a palavra, mas a gente vê o campeonato ouro deles, que não está fácil, poucas equipes, provavelmente a Federação bem endividada, não sei o financeiro da Federação, mas acredito que está bem endividada, porque é essa conversa que tem por bastidores, e está tentando achar uma nota para prejudicar as Ligas. A Liga está tão bem, tanto a Liga Gaúcha, a 2 e a 3, eu acho que está muito bem organizada. Uma das coisas que a Federação está apelando, essa é a palavra, a Federação está apelando com os clubes, viu que não tem mais volta, isso que não tem mais volta. Para voltar a isso, acredito que eu, se trocasse toda uma gestão de Federação, por exemplo, se estivessem na Liga, passassem para a Federação, onde tivessem uma confiança dos clubes, então acredito que para voltar a Federação, se voltarem, é só acontecendo isso, uma mudança 100% radical da Federação. Senão eles vão continuar jogando a Liga, e que nem eu falei, até então que prove o contrário, estamos bem assegurados, que estamos jogando o campeonato certo e não tem nada irregular. E as informações da Segurança Pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite. É isso mesmo, Marina, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV, com o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento. É empresa licenciada em Lagoa Vermelha, com profissionais altamente qualificados, sistema de monitoramento eletrônico, sistema de acompanhamento, de monitoramento residencial, estabelecimentos comerciais. façam contato com a Alfa Segurança e Monitoramento, com o seu escritório na Rua Nível Castelano, ao lado da Agência dos Correios. Com o apoio da Alfa, a gente traz os principais detalhes das últimas horas, no que diz respeito à esfera policial em Lagoa Vermelha, e também na nossa região. Em nosso município, em Lagoa Vermelha, as últimas horas foi de patrulhamentos, abordagens e fiscalizações. Já em Caseiros, na Capela Bom Jesus, houve o registro de furto e arrombamento nesta madrugada passada. Segundo o comunicante, que esteve na delegacia de polícia, após estourarem a fechadura de umas das portas do salão, tiveram acesso ao interior. E de lá, levaram uma máquina de cortar grama, da marca Steel, acabaram levando cerca de 10 sacos aí de batatinha, levaram também uma grande quantidade de caixas de cerveja e de refrigerante, além também de uma quantia em dinheiro. Sabe-se que neste domingo, domingo agora, existe a grande festa que acontece na Capela Bom Jesus. E neste descuido, os ladrões acabaram tendo acesso ao interior do salão, e levando aí todos estes produtos. A polícia investiga este caso. Pela nossa região, uma colisão frontal envolvendo um caminhão com placas de passo fundo, foi na RS 324, entre Ronda Alta e Três Palmeiras. Deixou aí um condutor com várias escoriações. A foto é da Máxima FM, aonde vocês podem ver aí a destruição deste caminhão, que ficou aí completamente destruída após uma colisão frontal entre estes dois veículos. O motorista foi socorrido pelo SAMU de Ronda Alta, e também o corpo de bombeiros de Nonoai, sendo conduzidos ao hospital daquele local onde inspira cuidados. Agora, preste atenção nesta matéria. Bandidos esperam o motorista trocar pneu furado para roubar o carro em passo fundo. O veículo é um Renault Megane de cor preta, placas NXJ 4737. Um homem teve o carro roubado na tarde de ontem na RS 324 em passo fundo. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 43 anos seguia no sentido passo fundo, quando teve que parar o carro para trocar o pneu, por volta das três horas. Quando já havia efetuado a troca, o condutor acabou aí sendo abordado por dois homens. Um deles, armado com revólver, chegaram em um veículo Hyundai e anunciaram o assalto. Quando anunciaram o assalto, eles disseram, agora que está pronto o serviço, está bem feito, agora é com nós. E um dos bandidos entrou no carro e acabou fugindo. Repetindo, hein? O veículo Renault Megane de cor preta, placas NXJ 4737 foi levado. Que situação aí desta vítima. Informações que a gente complementa, que a gente fecha, que a gente encerra a área da segurança pública desta tarde de sexta-feira. Meu muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Voltamos na segunda-feira. Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigada, Daniel. Uma ótima noite para você. E o Boa Noite Cidade desta sexta-feira vai ficando por aqui. A gente volta segunda a partir das 19 horas com muita notícia e informação atualizada para você. Agradecemos pela companhia durante toda a semana. Desejamos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Até segunda! E aí E aí E aí O que é isso?